Eu vou contar pra vocês a minha desilusão Sou um cheiro divertido, cheio de boa intenção Nas festanças onde eu chego, sempre faço animação Eu deixo os tristes contentes através da minha canção Quer ver eu virar num potro? É pegar na mão dos outros e não pegar na minha mão Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que tá minha vara? Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que tá minha vara? Com esta música um abraço a Zênica do Brasil e seus representantes Por este mundão afora Me contrataram estes dias pra tocar numa festinha Começou de manhã cedo, terminou de tardezinha Se entreveraram na dança, gente grande e pequenininha Todo mundo retorçando no terreiro e na cozinha Cantavam dando risada e todos de mão pegada Mas ninguém pegou na minha Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, por, por, por Numa campanha política pra cantar me chamaram Cantei todos os comícios, meus candidatos ganharam Ao descerem do palanque, todos se cumprimentaram Tinha os mais emocionados que até choraram e choraram Transportando de emoção, pegaram de mão em mão Mas na minha não pegaram Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Meu amigo santo verde aí na cantina do gaúcho em Rondonópolis Um abraço, índio velho Fui cantar no Mato Grosso, onde o progresso não para Lá na linda Rondonópolis, pertinho veja a Seara Lugar de gente bacana, mulher de beleza rara Mas senti a indiferença só pela cara de um cara Cantou junto o tempo inteiro, pegou na mão do gaiteiro Como sempre a minha vara Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Tio Adilson Mores, grande gaiteiro dos caciques Pega um só na tua mão, né, Tchê, e na minha? Eu que vim lá da campanha, me criei pelas macegas Sou gaúcho pelo duro, meu jeitão ninguém renega Mas tenho uns mal ensinados, loucos pra levar uma esbrega Dê certo não aprenderam, que a mão a gente não nega E eu não sei por que razão, que pega um demão em mão Mas na minha ninguém pega Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Ah, eu já boto-lhe a boca, seu cara de capivara Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Não tem nada Tu pega na mão dos outros, mas por que na minha vara? Obrigado.